A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus sejam com todos. O meu vídeo de hoje vai para duas classes de pessoas que assombram o meu canal, que são os haters, os críticos, aqueles que criticam o meu canal, tudo aquilo que eu posto, tudo aquilo que eu argumento, e a outra classe dos reformistas CCBs, que fazem vídeos em minha homenagem, que me citam o meu nome nos seus vídeos e até mesmo usam o meu nome para promover os seus canais. Isso mesmo eu já vou contar para vocês o que tem acontecido aqui no YouTube em canais de pessoas reformistas da CCB. Bom, eu fico pensando até que ponto que nós devemos tolerar certo tipo de comentários, porque muitos falam, ah, mas você se expõe em um canal, você tem que ouvir críticas. Bom, pessoal, crítica é uma coisa, agora ofensa pessoal é outra. E aqui no meu canal, 80% dos comentários são comentários ofensivos contra a minha pessoa. Eles não argumentam aquilo que eu exponho, eles não têm contrafatos naquilo que eu exponho aqui no canal. Eles iam ofender a minha pessoa, a minha reputação, a minha integridade, a integridade da minha família. E alguém pergunta, mas será que você precisa passar por tudo isso? Bom, o meu intuito aqui no canal não é defender placa de igreja. Eu falo muito bem da congregação cristã no Brasil, aonde eu faço parte dela há 30 anos. Eu vou dizer para vocês, eu já tive alguma decepção. Uma e outra, não foi muitas, foi poucas. Mas não com a congregação cristã no Brasil, instituição e nem com a doutrina da congregação, mas com pessoas, alguém do ministério. Mas isso aqui não vem ao caso. E eu nunca usei isso para mim se levantar contra tudo na congregação. Porque primeiro os reformistas, o que eles fazem? Eles estão indo bem na congregação, congregação, para eles é a graça de Deus. Eles falam hoje que não é, mas é a graça de Deus, é o caminho da salvação, é a doutrina apostólica que está na congregação. E aí qualquer problema que acontece com eles lá, eles passam a achar defeito em tudo. Acham defeito até nas papelitas de oração, na vestimenta das irmãs, no cabelo, no porte. Acham defeito nas reuniões de jovens e menores, acham defeito no batismo, acham defeito no culto, acham defeito em tudo. Em tudo. E eu, no meu canal, eu defendo a palavra de Deus. E eu defendo aquilo que a congregação cristã acredita que é bíblica. Eu vou falar, eu vou me abrir com vocês hoje. Se hoje fosse para mim deixar de pertencer a alguma denominação, se acontecesse de eu deixar de participar, como agora eles falam que nós não somos membros, que nós somos frequentadores da congregação, que eu lembro, é só quem tem carteirinha, e quem tem carteirinha é o ministério. Mas mesmo assim, se eu deixasse de frequentar hoje a congregação cristã no Brasil, eu não iria para denominação nenhuma. Eu entraria para essa classe que tem aqui no YouTube dos desigrejados. Sabe por quê? Porque hoje, para mim, a única igreja no Brasil, aqui no Brasil, Brasil, que segue a doutrina apostólica, pode ser que tenha, falta alguma coisa, mas a congregação está, sem engano, na frente da maioria das denominações evangélicas. Pode falar que eu estou defendendo, falar que eu estou defendendo o que a congregação acredita, a crença, a fé, a doutrina que tem dentro da congregação. A congregação não salva ninguém, meus queridos. A congregação não dá salvação para ninguém, mas só que a congregação, ela observa as Escrituras Sagradas. Então, o que acontece? O pessoal vem e, em vez de ir contra os meus argumentos, porque eu falo sobre o véu, o véu, o óscuro santo, a exploração desses pastores que eu combato, eu defendo o véu, eu defendo o óscuro santo, eu defendo a doutrina dos apóstolos, aquilo que a congregação observa. A doutrina não é da congregação cristã no Brasil, a doutrina é da Bíblia. Se acontecer de um dia, eu parar de congregar, por algumas circunstâncias, que não é o meu objetivo, eu quero ficar até o fim, eu continuarei defendendo a Bíblia, a doutrina apostólica. É isso e pronto. É isso. Entendeu? O pessoal vem aqui, me ofende, eles não vão contra os meus argumentos, vocês podem procurar em todos os comentários. Tem comentário que me ofende? Eu falo mesmo. Tem comentário ofensivo contra mim? Tem comentário que eu respondo à altura, porque tem pessoas que merecem ser respondida, porque aqui já me chamaram de corno, já me chamaram de homossexual, já chegaram a falar que eu andava fazendo sexo oral em homens, na praça da cidade de noite, me chamaram de sem vergonha, olha, de vagabundo, pelo amor de Deus, pessoal, eu vou falar para vocês, eu só quero dizer uma coisa, para vocês críticos e haters, eu não vou parar, vocês vão ter que me engolir, vocês vão ter que me engolir, e tem gente aqui, quando eles não tem como argumentar contra, eles vêm contra a minha pessoa, e contra a pessoa de vocês, que são inscritos aqui do canal, eu vou ler para vocês aqui, um comentário de uma pessoa, já que ele está falando tanto comentário crítico no meu canal, eu vou colocar aqui, o comentário dele nos meus vídeos, para vocês verem o que ele comentou, o que ele falou de vocês, os 22 mil inscritos, aqui no canal Carlos Reynard, presta bem atenção, Carlos Reynard, não Carlos, não mesmo, você está equivocado, com seus próprios argumentos, seu jeito de falar, e de se expressar, demonstra ódio e repulsa, por quem não concorda com sua fé, já viu um animal, espumando pela boca, de tanta raiva, assim você tem se demonstrado, você não suporta ser contrariado, infelizmente, tem gente falando amém, para tudo o que você diz, mas infelizmente, tem pessoas sinceras, que tentam refutar, tamanha irresponsabilidade bíblica, você é como aquelas crianças, briguentas, que ficam cantando, lá 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 lá, cara, para de brincar com a bíblia, brincar de ser cristão, faz a sua parte, deixa isso, para quem leva isso a sério, sério mesmo, me ouve, que você vai dormir melhor, com esse seu conteúdo, você só vai agradar, os mesmos cegos, que batem palmas, para você, fica na paz, e cuida do coração, irmão, vocês viram, chamaram vocês, que acompanham os meus vídeos, e que se inscrevem, por causa do meu conteúdo, chamaram vocês todos de cego, eu vou falar, isso é tudo isso aí, é ciúme, você sabe porquê, presta bem atenção, o meu canal, eu comecei meu canal, postando hinos, postando testemunhos, e algumas pregações, quando eu atingi, 10 mil inscritos, eu resolvi, mostrar minha cara, e abordar alguns assuntos, aqui como eu estou fazendo, para vocês, eu achei, que o meu canal, ia cair as inscrições, que os inscritos, iam se desinscrever do meu canal, para mostrar minha cara, feia para vocês, mas foi ao contrário, depois que eu comecei, a mostrar o meu rosto, e abordar temas bíblicos, o meu canal, ele cresceu, mais de 12 mil inscritos, então, um canal, que eu nunca postei, no Google+, eu nunca postei, link no Facebook, eu nunca entrei, em grupos, da congregação, de qualquer denominação, dizendo, oh, se inscreva no meu canal, que eu tenho um canal, com conteúdo bíblico, conteúdo cristão, eu nunca divulguei, o meu canal, o meu canal, tem crescido, por si só, e eu posso falar, para vocês, é Deus, vocês que ficam, mandando eu parar, com o meu canal, eu não vou parar, porque esse canal, foi Deus, que abriu essa porta, e eu ter recebido, e-mail, comentários, de anciães, cooperadores, diáconos, e vários irmãos do ministério, que são a favor, do meu conteúdo, aqui no meu canal, tem adventistas, do sétimo dia, tem membros da Deus de Amor, tem vários assembleanos, inúmeras pessoas, de várias denominações, que acompanham, meu conteúdo, e sabem, que eu bato, contra pastores, que eu bato, contra a exploração gospel, que eu falo, todas as verdades, na cara, e eles continuam, no meu canal, porque eles gostam, do meu conteúdo, e eles sabem, que o que eu falo, é baseado, na bíblia, então, vocês podem criticar, meu canal, pode criticar, minha pessoa, do jeito, que vocês quiserem, mas eu não vou parar, vocês vão ter, que me engolir, e se não conseguir, me engolir, come farinha, que vai descer, melhor na garganta de vocês, agora o meu recado, vai para os reformistas, da CCB, os reformistas da CCB, tem um reformista, aí, ele vai, com certeza, eles assistem, meu vídeo, esse reformista, ele falou, é, vocês não devem, dar atenção, para leigos, e para pessoas, que não tem autorização, da congregação cristã do Brasil, para representá-las, perante, as pessoas, primeiro, essa pessoa, esse reformista, ficou mais de 10 anos, metendo o pau, na congregação, sendo um leigo, depois, que ele estudou, por mérito próprio, uma pessoa batalhadora, estudou, recebeu um diploma, agora, ele pode, descer, o mais, na congregação, e todo mundo, obrigado a escutar, se vocês, tem o direito, de falar mal, na congregação, eu tenho o direito, de falar bem, na congregação, eu tenho o direito, de falar o que eu quiser, no meu canal, e expressar, o meu pensamento, e minhas argumentações, bíblicas, porque tudo, que eu falo aqui, eu coloco aqui, base bíblica, e vocês, não colocam base bíblica, nenhuma, aquele último reformista, que fez um vídeo, para mim, aquele que fica falando, que fica chupando, um quilo de ranho, ele está usando, o meu nome, nas tags, eu digito, eu digito no YouTube, Carlos Einar, coloco, lá, tipo, hoje, ou essa semana, para ver, se tem algum vídeo, alguém dirigindo, um vídeo para mim, aí aparece, vídeo dele, que não tem nada a ver, aparece lá, na busca, com o meu nome, eu entrei, nas tags ocultas, desse cidadão, ele está usando, o meu nome, nas tags, dos vídeos deles, colocaram, Carlos Einar, eles querem, se promover, usando o meu nome, parabéns, para vocês, é sinal, que eu sou, o espelho de vocês, vocês estão se espelhando, usando, o meu canal, que está crescendo, para alavancar, o canalzinho de vocês, e o outro retardado, lá, aquele lá, retardado, do chimarrão azedo, tá, ele já fez, três vídeos para mim, ele vai, ele vai, ele vai assistir esse vídeo, você já fez, três vídeos para mim, o último vídeo, você fez, falando do meu peso, da minha gordura, primeiro, meu querido, eu estou gordo, sim, mas eu como da minha panela, eu como do meu dinheiro, do meu suor, tá, eu nunca pedi um real, para você, para me comer, e o argumento desse cidadão, é sempre o mesmo, beijador de homem na igreja, o beijo gay, ai, picaretas, ai, um picareta, é um ateu profissional, é, detonando, Carlos Einar, o chimarrãozinho, detonando, o Carlos Einar, meu amigo, olha, me esquece, pelo amor de Deus, eu não vou fazer um vídeo, endereçado a você, porque eu sei qual que é a tua intenção, tá, você, você sim, é um oportunista, você é um oportunista, e eu falo para vocês, vocês críticos, haters, vocês reformistas, se vocês tem, os críticos, eles tem o direito de vir aqui, primeiramente, com o meu canal, os comentários liberados, eu sou um cara democrático, eu tenho, eu tenho democracia no meu canal, só que eu vou falar uma coisa para vocês, vocês não vêm com ofensa, contra a minha pessoa, vocês, argumentam, o meu conteúdo, e não a minha pessoa, e nem a pessoa da minha família, eu já falei demais, eu não sou contra as pessoas, que não concordam, com o que eu falo aqui no canal, só que eu já falei, não vou aceitar, comentários abusivos, e ofensivos, o meu canal, é liberado, meu canal é democrático, o meu canal, os comentários são liberados, eu poderia, pegar e fechar os comentários, para todos os vídeos, mas, por favor, respeita a minha esposa, meus filhos, respeita a minha pessoa, entendeu, eu sou uma pessoa direita, tem pessoas aqui no meu canal, que são inscritos comigo, que me conhecem pessoalmente, e sabem, que eu não sou, uma pessoa de má índole, eu tenho uma boa reputação, pela graça e misericórdia de Deus, e eu falo mais uma vez, vocês vão ter que me aguentar, que eu não vou fechar, esse canal, e com a ajuda de Deus, eu vou conseguir, ajudar muitas pessoas, para o nome de Deus, ser glorificado, Deus abençoe a todos, me perdoe, se eu falei com aspereza, mas, é o que está aqui, dentro do meu coração, paz e Deus a todos.